Hoje é aniversário dele, odiado por uns e superestimado por outros, Tom King. Antes de se tornar o autor que angariou fãs intransigentes com seu Batman, ele já havia escrito algumas historinhas perdidas aqui e ali, em títulos como Asa Noturna, Novos Titãs e até na Liga da Justiça, e até escreveu um conto bem interessante numa antologia sobre viagem no tempo lá da Vert. Em séries longas, ele só havia trabalhado nos roteiros de Grayson ao lado de Tim Silly, e sozinho só no Omega Man, que havia começado a ser publicado em agosto de 2015. Mas foi em 2016 que Tom King realmente chamou os holofotes pra si. Enquanto seguia escrevendo Omega Man e Grayson para DC, em janeiro de 2016 começou a ser publicado pela Marvel seu título solo do Visão, que é excelente, diga-se de passagem. E em agosto daquele mesmo ano, começou a ser publicada a sua fase à frente do Batman, que dali até hoje é quase impossível ter um mês que não saia um quadrinho novo do Tom King com Homem-O-Morcego. Porém, antes mesmo do Batman, em fevereiro de 2016, começou a sair Xerife da Babilônia, onde Tom King, ao lado de Mitch Gerards, fizeram uma das maiores obras dos últimos dias da Vertigo. E é esse quadrinho que nós vamos dissecar aqui hoje. Mas antes de entrarmos nos pormenores dessa HQ, eu tenho que te pedir que, se não for inscrito, já se inscreve aqui no jibizinho e dá um like nesse vídeo. Minha eterna gratidão por essa sua ação. E agora vamos para aquilo que interessa, que é o Xerife da Babilônia, uma história que se passa em Bagdá, em 2004, logo após os Estados Unidos terem derrubado o governo de Saddam Hussein, deixando o Iraque sem comando. E é ali que conhecemos Christopher Henry, um ex-policial americano que agora treina iraquianos para serem policiais. Também nos é apresentada Safia al-Aqani, ou Sofia. Uma mulher bem influente na sociedade, com bons contatos em diversas camadas dos poderes de seu país. Apesar de ser iraquiana, ela cresceu nos Estados Unidos, enquanto em seu país natal, sua família foi morta, aparentemente pelo regime de Saddam Hussein. E por fim conhecemos Nasir al-Magreb, um antigo policial iraquiano com grande conhecimento das ruas e que leva enormes traumas em suas costas, como a morte das filhas, causada pela intervenção americana no país. Os três se unem para investigar a morte de Ali Al-Fa'ar, um aspirante a policial que estava sendo recrutado por Cris. Tudo indica que Ali foi morto por Abu Rahim, um revolucionário ou terrorista, dependendo do ponto de vista. Após verificar que a família de Ali também havia sido morta, Nasir é sequestrado por Rahim, que tira satisfações do policial por se envolver com os americanos. E ao mesmo tempo, Sofia é vítima de um atentado que quase lhe custa a vida, mas resulta no aborto do bebê que ela esperava. E tudo leva a crer que o ataque teria sido coordenado por Abu Rahim. É a partir desse ponto que os três protagonistas se unem contra esse inimigo em comum. Porém, eu não vou te entregar o final dessa história para não estragar a tua experiência, caso ainda não tenha lido. Se não leu, já está convencido a ler, volta aqui depois de ter lido. E se você já leu ou não se importa com spoilers, então vamos àquilo que realmente torna esse quadrinho tão bom. Primeiramente, um ponto em que a história começa a indicar seu desfecho é quando a esposa de Nasir, Fátima, é morta por agentes da NCIS, que achavam que ela estava armada, numa ação bem desproporcional. Depois disso, Nasir ainda é torturado por esses agentes, que tentavam descobrir qual a sua ligação com Abu Rahim. Após não dizer nada e quase ser morto, ele é solto. Enquanto isso, Sofia entra em contato com Franklin, um cara que aparentemente é das operações dos Estados Unidos. Eles decidem atrair o Abu Rahim. Ela então consegue convidá-lo para sua casa no intuito de lhe entregar Nasir. Assim que Rahim chegasse no local, Sofia deveria ligar para os americanos, que invadiriam e prenderiam o terrorista. Porém, ele surge no local com um colete bomba. No mesmo momento, na base americana, vemos Chris, Franklin e Bob, o chefe do NCIS na ação que resultou na morte da esposa de Nasir. Enquanto Franklin coordena a ação que visa prender o Abu Rahim, Chris e Bob discutem e descobrimos que o fator que move a história, que é a morte do Ali Al-Fahar, na verdade foi orquestrado pela NCIS, que solicitou para Fahar se infiltrar nas forças de Rahim. Fahar então indicou uma suposta base dos terroristas. Quando uma força militar invadiu o local, matando todos os presentes, descobriram se tratar de uma casa qualquer, o que levou os americanos a desconfiarem da lealdade do recruta, que foi largado em um lugar em que ele obviamente seria morto por ser aliado dos americanos. Na casa de Sofia, ela e Nasir discutem com Abu Rahim, que, aos poucos, parece esclarecer que as ações que lhe foram atribuídas não foram feitas por ele. E no momento em que ele não se responsabilizava pelo atentado contra Sofia, as forças americanas invadem o local, o matando. Por fim, Chris sequestra Jim das operações, que havia se apresentado como chefe do Franklin. Juntamente com Nasir e Sofia, eles interrogam um sujeito que diz que não tem nada a ver com a situação, e que, na verdade, é um empreiteiro contratado pelo Franklin por ser grisalho, passando um ar de autoridade. Jim, então, é morto pelo Nasir, e não temos certeza de nada. E essa é a grande cereja desse bolo. Xerife da Babilônia funciona melhor se lido completo de uma só vez. Talvez se você só ler o primeiro volume, não vai ser tão impactado. Digo isso porque o auge da obra está no desfecho. Contudo, o que acontece no momento em que a burrainha aparece na casa de Sofia, com aquele colete cheio de bomba. Esse momento da história é pura adrenalina. A iminência dele explodir contudo, enquanto do lado americano vamos vendo as tramóias armadas por eles, faz com que tu devore as páginas na maior ansiedade. A arte do Mitch Gerards ajuda e muito. Ele retrata a anatomia com bastante fidelidade, não temos distorções corpóreas nem nada do tipo, mas ele impõe um traço estilizado na arte, que a torna sensacional. A narrativa explora a disposição de quadros de forma bem peculiar. Tudo é praticamente uma fórmula matemática. Dificilmente os quadros não têm o mesmo tamanho, e quando tem, fica claro que aquela cena é mais relevante. Às vezes o quadrinho pega um grid de nove quadros por página e vai. Em vários momentos ele adota esse formato e segue por páginas e páginas a fio. Eu acho chato? Acho. Mas dá pra notar que tem horas que a história quer ser chata mesmo, mostrando as burocracias que eram necessárias para certas ações. Nem tudo é tiroteio explícito. Às vezes o combate fica embutido numa longa conversa por telefone, que tu só vai entender quem tava do outro lado da ligação no último quadro. E o Tom King sempre dá um jeito de ligar o começo da história com o seu final. Algumas frases marcantes aqui, alguns xingamentos ali. No começo tem o Chris falando de chocolate, a Sofia rebatendo quem a chama de prostituta, e Nassir matando quem ele tem na frente pra se vingar. E no final temos o Chris falando de chocolate, Sofia rebatendo quem a chama de prostituta, e Nassir matando quem ele tem na frente dele pra se vingar. Enfim, eis outra obra espetacular do Tom King que me bota contra os que o odeiam e ao lado dos que o superestimam. Parabéns, Tonho Rei, tem dias que é noite, e hoje é um desses dias. E era isso por hoje. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu dá um like, e se não for inscrito, se inscreva. Obrigado pra você que tá sempre aqui no Jibizinho. Fique agora com o meu forte abraço e tchau.